Oi, pessoal! Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês como que eu fiz esse barradinho de crochê. Ele é um barrado bem simples, dá pra vocês fazerem bem rapidinho e fica muito fofinho. Eu espero que vocês gostem. Pra fazer esse barrado, eu vou utilizar um paninho. Tá aqui o meu pano, eu vou fazer nessa cor pra facilitar na hora de visualizar. É importante que a cor da linha sempre combine com alguma das estampas que tem no pano. Pra fazer esse pano aqui, eu vou utilizar a linha Anne. O número dessa cor é a 4456. Tesoura para remate E agulha para crochê 1.75 Bom, pra começar Eu vou vir aqui, ó, em um dos lados E vou começar a fazer o nosso barrado Eu vim aqui e amarrei o meu fio Agora Eu vou pegar aqui, ó, esse fio Vou dar uma laçada Eu sempre gosto de vir aqui nessa ponta E furar aqui, ó, pra fazer o ponto Baixo Às vezes é um pouquinho ruim pra furar, mas vocês conseguem Fiz aqui o meu ponto Agora eu vou fazer uma, duas, três correntes Esse, esse caseado é bem simples, ó Venho aqui, a gente bota a agulha assim pra ver a distância E faz Um ponto Sempre faço três correntinhas Uma, duas, três Fiz as minhas três correntes Venho aqui, coloco a minha agulha assim E faço Outro ponto Vai ficando dessa forma Uma, duas, três correntes de separação, ó Venho aqui com a minha agulha e já vou ver o ponto certinho de Tá fazendo O caseado Vai ficando assim Eu vou dando a volta em todo o meu pano Dessa mesma forma que eu tô mostrando pra vocês Quando eu chego aqui na outra lateral, ó Eu furo essa ponta aqui e vou Fazendo Da mesma forma Quando chegar lá eu volto Mostrando a vocês Esse barrado, pra ele dar certo Ele tem que ser número ímpar Então sempre vocês tem que ter número ímpar pra dar certo Cheguei aqui no final Fiz aqui o meu último ponto Se vocês quiserem saber O meu deu aqui trinta e duas Duas casas Trinta e duas não, desculpa Trinta e uma casinha Que é número ímpar Sempre lembrar que tem que ser número ímpar pra Dar certinho Aqui eu fiz o último ponto Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas Vou vir aqui Nesse mesmo furinho aqui, ó E faço Um ponto E vou dar a volta assim Em todo o meu pano de prato Da mesma forma Que eu mostrei pra vocês Dois Dois passinhos aqui Vai ficando assim Vamos dar a volta em todo o nosso pano Dei a volta em todo o meu pano Fiz o caseado em todo o pano Cheguei aqui Prendi com um ponto baixíssimo E já subi aqui Uma corrente Agora eu vou subir Mais duas Pra dar a altura De um ponto alto Fiquei com três correntes Aqui dentro Desse primeiro espaço A gente vai fazer Três Pontos altos Dois Três Pontos altos Contando com essas Que a gente subiu Dá um total de quatro Uma Duas correntinhas Laço Eu pulo esse espaço aqui Venho no próximo E faço uma sequência De quatro Pontos altos Dois Três E quatro Vai ficando dessa forma Uma Duas correntes Laço Pulo um espaço Venho no próximo E faço Quatro pontos altos A gente vai fazendo assim Até chegar no final Terminei aqui Toda a minha Carreira Cheguei aqui no final Fiz os três pontos altos Aqui dentro E um ponto alto aqui Em cima desse último ponto Agora a gente vai virar O trabalho Virei o meu trabalho Vou subir Uma Duas Três correntinhas E aqui a gente vai fazer Um ponto alto Para cada ponto Em cima desses quatro pontos Um ponto alto Para cada ponto Ficou assim Agora a gente faz Duas correntes Laço Venho aqui Em cima desses quatro pontos E novamente Vamos repetir Fazendo Quatro pontos altos E vai ficar assim A gente vai fazendo assim Por toda a carreira Terminei aqui Toda a minha volta Novamente Ficou desse jeito Já virei aqui O meu trabalho Agora Eu vou subir Uma Duas Três correntinhas Laço Venho aqui no mesmo ponto E faço Três pontos altos Um Dois E três Fiz os meus três pontos altos Vou vir aqui Nesse espaço aqui E vou prender Com um ponto baixo Fica assim Agora Subo só duas correntinhas Porque o ponto baixo Aqui vai contar Como uma corrente E aqui dentro Eu faço Três pontos altos Dois E três Venho aqui Nesse ponto do meio Dos quatro pontos E prendo Com um ponto baixo Sempre vou pegar Em cima do ponto Vamos vir aqui Nesse segundo Pegar em cima Desse segundo ponto E prendo Com um ponto baixo Aqui a gente vai Distribuindo Esses Esses pontos Aqui Uma Duas correntinhas Venho aqui No mesmo ponto E faço Três Pontos altos Venho aqui Agora No espacinho E faço Um ponto baixo A gente vai Seguindo assim Por toda Nossa carreira Duas correntes Venho aqui Dentro Um ponto alto Dois E três Venho aqui Nesse segundo ponto E faço Um ponto baixo Vamos fazendo assim Até terminar Nossa carreira Terminei aqui Toda a minha carreira E tá ficando Assim No nosso Barrado Cheguei aqui No final Fiz Ó Da mesma forma E prendi Aqui no último Com um ponto baixo Agora a gente Vai arrematar Esse fio Pra arrematar É bem simples Eu venho Escondendo aqui Com agulha Entre os pontos Da mesma forma Que eu já ensinei Pra vocês Em outros vídeos Desculpa pessoal Às vezes Ele não tá focando Me perdoem Ó Bem fácil A gente vem Escondendo Por entre os pontos Aqui é só a gente Pegar e Cortar O nosso Fio E tá pronto O nosso Barrado Ele fica assim Fica muito lindinho É bem rápido E fácil de fazer Dá pra vocês Fazerem vários Paninhos de prato Como esse No dia Eu espero que vocês Tenham gostado Vou dobrar ele Aqui E ficou assim Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Não esquece De deixar aquele gostei Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E compartilha o vídeo Nas suas redes sociais Compartilha o link Desse vídeo Nos grupos De crochê Do facebook E no whatsapp Isso vai me ajudar Bastante Um beijo E até a próxima aula